O sanfondeiro Elo, o pai, agora ele chegou em casa cansado, que a sanfona pesa quantos quilos? Ei, quem é que toca a sanfona é? Hein? Cleodon, quantos quilos pesa uma sanfona? Você tem ideia? Hein? Ei, Andrazinho do forró, hein? Uns três, três quilos foi vento, uns trinta quilos. Ora, três quilos. É vinte quilos uma sanfona. E o cara tá a noite todo... Aí quando chega em casa, o cara quer, tá aí, cara, o cara tá... O cara que chega em casa cansado, isso aí, ganhei um dinheiro bom hoje, mulher, muito bom. Final de semana, tomara que tenha mais uns três shows, mas eu vou dormir. Aí ele tá tentando dormir. Aí a mulher chega. Nascimento. A mulher só de camisola? Nascimento. Sai daí, ó. Eu tô com sono, tô cansado. Nascimento, eu quero ousadia. Que tarde de ousadia, meu, tô cansado, deixa eu ousadia pra amanhã. O céu vai clarear, não preguei os anjos, deu tudo estripulado. Ei, nascimento. Aí a mulher tira o camisola, ô, nascimento. Aí, ó, eu conhecia ousadia por outro nome, enxerimento, tá aí, velho. Aí o camarada, que é o rei do forró pé de serra, ele queria o quê, na velha? Então bota a música aí, Camille, bota aí, diretor. Mas se eu te pego do meu peito, do jeito que eu tô aqui. É tchan, tchan, tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Quero ouvir seu pulgadinho. E você me segue sim. É, a mulher queria, hein. É tchan, 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 tchan. E ele... Ai, diabo de ousadia. Que negócio de ousadia, rapaz. Bota aí, nascimento, pra falar. Nascimento, acaba bom, nascimento. Tá sendo acusado aí. Agora, além disso aí, aí desacato, autoridade, desobediência. Bota, vai lá, dá ousadia aí. Bota aí, fala lá, dá ousadia aí. Chegando em casa de madrugada, queria descansar pra dormir. Ela não concordando, ficava tentando fazer ousadia. Que a gente faz de vez em quando uma ousadiazinha. Né, todo casal faz. Então, ela querendo fazer a ousadia, eu não queria. Queria descansar até usar a minha força física. Não bati nela. Rapaz, o cara tem o direito de não fazer ousadia. As mulheres não me entendem. As mulheres não me entendem. Que às vezes o cara tá... Não tem mulher que diz que tá com dor de cabeça quando o cara quer fazer ousadia, né? Hein? Como é? Enxaqueca. Eu tô com dor de cabeça, tô com enxaqueca. Mulher que diz isso, né? E o cara, meu. O cara também. Você tá pensando que o cara todo dia, o cara quer ousadia todo dia. Ei. Evani tá dizendo... Dona Tatiane, fez 10 anos de casada ontem. Evani tá dizendo, é porque a ousadia é bom também e não é só encarnar ela. Cuida de você, pô, Evani. Viu? Cuida. Não pode, não pode. Querendo... Fazendo ousadia ou não, fazendo ousadia. Você não pode bater na mulher de jeito nenhum, porque a mulher tá mais protegida do que tudo no mundo. Tem a lei, mas é da penha. 11.343. Não pode. 340. Não pode. Mas... Como é de... Não, Camille. Camille, mas... Não é bom. A mulher chegando aí. A mulher lá. Olha, ele deitado, querendo... Aí a mulher. Rapaz, a ousadia é bom. Por que você não deixou pra fazer a ousadia de manhã? É bom de manhã. Ousadia. Ousadia é bom toda hora, mas quando o cara tá cansado do nascimento...